Salve, salve, terra negra! Tudo bem? Você sabe a diferença entre orogênese e epirogênese? Pois bem, é isso que nós viemos trabalhar aqui hoje. Estamos estudando tectônica de placas dentro de geologia e hoje vamos falar sobre a dinâmica das placas tectônicas. Tanto orogênese quanto epirogênese são movimentos que compõem essa dinâmica. Quando eu falo dinâmica das placas tectônicas, você lembra de movimentos. E nós já estudamos isso em vídeos anteriores que esses movimentos guardam uma forte relação com as correntes de convecção, os movimentos que o magma desenvolve na astenosfera. Sendo assim, as porções sólidas, as placas tectônicas, vão realizar movimentos. E nós temos cinco tipos de movimentos, sim, são cinco variações, sendo três horizontais e dois verticais. Daí nós vamos dar nomes. Esses movimentos horizontais nós chamamos de orogênese. Sendo que nós temos orogênese de colisão, de convergência, orogênese de divergência. A expressão em si quer dizer origem das montanhas, formação de montanhas. E esses dois processos formam montanhas. Nós temos também um movimento horizontal denominado de movimento tangencial, quando uma placa passa lateralmente pela outra, como é o caso lá na costa oeste dos Estados Unidos, na região da Califórnia, na famosa falha de San Andreas, o sistema de falhas de San André, na costa oeste, Califórnia, movimento tangencial. E temos também movimentações verticais, nós chamamos de epirogênese. Você tem que lembrar que as placas são sólidas que estão sob o fluido, que é o magma, e elas obedecem a dinâmica dos sólidos sobre os fluidos. Então o tempo todo elas acabam desenvolvendo movimentos verticais também. Essa divisão que a gente faz é a divisão didática. Na natureza, esses processos podem ocorrer simultaneamente, mas para uma melhor compreensão a gente faz essa divisão. Então, recapitulando, dinâmica das placas tectônicas, são os movimentos horizontais. Nós chamamos de orogênese, de colisão e de separação, e também orogênese, o movimento horizontal, perdão, de tangência, quando a placa passa lateralmente pela outra. E os verticais, nós chamamos de epirogênese. Então a grande diferença entre o orogênese e a epirogênese tem a ver com a movimentação. Enquanto a orogênese está associada à movimentação horizontal das placas, a epirogênese está associada à movimentação vertical. Lembrando que não necessariamente ocorre em tempos geológicos diferentes. Por favor, não confunda. A orogênese pode ser atual em tempo geológico, como ela foi antiga no passado geológico. Nós temos, por exemplo, colisões de placas lá do pré-cambriano, que deram origem a antigas cadeias montanhosas. Assim como temos colisões de placas atuais. A mesma coisa vale para epirogênese. Nós temos processos hiprogenéticos antigos e processos atuais. O retrato que eu trago para vocês aqui hoje é o retrato atual, mas isso não apaga o que foi feito no passado geológico. Beleza? Então vamos aprofundar um pouco mais na questão da orogênese. De convergência, nós temos três tipos. Por que eu falo três tipos de orogênese de convergência? Porque nós temos basicamente dois tipos de placas. Placas oceânicas e placas continentais. Se nós temos dois tipos de placas, nós podemos ter três tipos de colisão. Colisão. Atenção nisso, tá? O primeiro tipo de colisão envolve uma placa oceânica, e geralmente as placas oceânicas são mais finas, têm uma espessura menor, porém uma densidade maior. E quando a placa oceânica colide com a continental, a oceânica mergulha, um processo conhecido como subducção. Se você ativar esse card aqui em cima, você vai ver o vídeo que nós falamos sobre subducção da Cordilheira dos Andes, na formação dos dobramentos modernos. Beleza? Então, o primeiro tipo, colisão oceânica continental. A placa oceânica mais densa, ela vai mergulhar. Aí nós temos um processo conhecido como subducção. O segundo tipo, duas placas oceânicas podem colidir. Vai mergulhar a que tiver maior velocidade e for ligeiramente mais densa. Nesse caso de colisão oceânica-oceânica, o exemplo clássico, a formação do Japão, que não tem só um tipo de colisão. O Japão são várias colisões de placas oceânicas-oceânicas. Tá bom? Agora, o outro tipo de colisão envolve duas placas continentais. Nesse caso, a continental não mergulha. Uma sobe em cima da outra. E esse cavalgamento de uma placa continental sobre a outra é o que nós chamamos de obducção, quando a placa sobe sobre a outra. Por quê? Porque as placas continentais não conseguem mergulhar na astenosfera. Repito, se você perdeu essa obducção ou subducção, acesse esse card aqui em cima, tá aqui na descrição do vídeo, e vá lá no vídeo sobre dobramentos modernos. Lá eu explico obducção e subducção. Beleza? Os três tipos de colisão. Recapitulando, colisão oceânica-continental, a oceânica mergulha. Exemplo, formação dos Andes. Oceânica-oceânica, mergulha a oceânica mais densa e de maior velocidade. O exemplo clássico, formação do Japão. E continental, o continental vai obductar, a placa continental obducta sobre a outra, ela vai cavalgar sobre a outra. O exemplo clássico, o Himalaia. Lembrando que na colisão de placas, na convergência de placas, geralmente as provas que vocês fazem, elas cobram muito colisão em função de quê? Em função das consequências da colisão. Essas consequências, nós já trabalhamos aqui em vários vídeos no Terra Negra, mas só para efeito de lembrança. Vamos listar aí as consequências. Primeiro, terremotos, ocorrência de maremotos que provocam as tsunamis. Além disso, nós temos vulcanismo, formação dos dobramentos modernos e formação das forças oceânicas. Então, em áreas de colisão de placas, tanto faz a colisão oceânica-continental como as demais. Essa é a mais completa porque ela guarda as cinco consequências. E essas cinco consequências, geralmente, estão muito presentes nas provas que vocês realizam. Então, repetindo, área de colisão de placas, terremotos, maremotos, vulcanismo, dobramentos e forças oceânicas. São áreas de atividade tectônica muito intensa. E os três tipos de colisão? Andes, Japão e Himalaia. Continental-oceânica, oceânico-oceânico, continental-continental. Beleza? Agora, a divergência de placas, eu trouxe um exemplo clássico aqui do Oceano Atlântico. A formação do Atlântico, que vai se iniciar na Era Mesozoica, entre o Jurássico e o Cretáceo, esse processo de formação que ocorre até hoje. Além, nós temos uma divergência de placas, a placa, por exemplo, a placa sul-americana com a placa africana, que está no processo de separação. E dessa separação, o magma consegue aflorar, essa lava vai resfriar e vai dar origem a nós maiores cadeias montanhosas do planeta Terra, que é a dorsal mesoatlântica, uma cadeia montanhosa vulcânica formada pelo resfriamento do magma na superfície. Nós já falamos algumas coisas aqui também sobre a dorsal, só procurar aí no canal. Beleza? Então você tem a orogênese de colisão e a orogênese de separação. Geralmente são áreas de atividade tectônica muito marcantes. Lembrando que o vulcanismo oceânico é muito forte nessas áreas de separações. Tá bom? Agora, o movimento epirogenético consiste na movimentação vertical, quando as placas realizam movimentos verticais, essas placas, ou uma placa, ou entre placas diferentes, você acaba tendo um processo de falhamento muito marcante. Trouxe um exemplo para vocês clássico aqui, a região dos grandes lagos lá na África. Os grandes lagos africanos na costa leste da África, ali você pega a região de Uganda, a região da Tanzânia, do Quênia, Ruanda, Burundi, o leste africano, se estende até o chifre africano. Lá nós temos um processo clássico de formação por epirogênese. Lá você está tendo a associação, a separação, está tendo uma divergência intraplaca, dentro da placa, e a partir do momento que a placa africana está rachando no meio, você tem blocos subindo e blocos descendo, dando origem a uma grande fossa tectônica. É o que ocorre ali. Os grandes lagos africanos, eles ocorrem dentro dessa fossa tectônica gigantesca, como, por exemplo, o Lago Vitória. Uma das nascentes do rio Nilo ocorre nessa região. Lembrando que quando a gente tem água dentro dessa fossa tectônica, nós chamamos de Rift Valley. Esse é o famoso Rift Valley africano. É uma associação entre separação de placas e, ao mesmo tempo, você tem movimentação vertical, acabando formando isso aqui, os Hushes e os Grabens. O leste africano está nesse processo epiogenético muito forte. Então, quando falamos epirogênese, lembramos de movimentos verticais. E orogênese, movimentos horizontais. Todos eles são movimentos associados às placas tectônicas, que ocorrem em tempo geológico. E movimentos em tempo geológico são movimentos, às vezes, lentos para a gente, na nossa perspectiva do tempo humano, mas, dependendo da situação, uma movimentação de 5 centímetros, 3 centímetros por ano, pode ser considerado rápido. Beleza? Então, falou em dinâmica das placas, não se esqueça desses dois tipos de movimentos e, principalmente, das suas consequências. Por hoje é só. Um abraço. Até a próxima. Fui!